A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, o que foi que você deixa? Por isso que a gente não vai dar apresenta nesse momento, como não, o que é que é um desafio? Então foi muito bom a gente quando vão fazer contra o que faz parte, mas não precisa de um ação, que ainda foi que o Senhor deixou, com aqui. Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Se choca mais isso. Até a próxima. é a defesa da trânsito. Eu uso o clube de um quão. Eu uso o clube de um pequeno referente, para a defesa da trânsito e cruzada. A construção de um equipamento, envolve um equipamento que estão sendo presos é o melhor incertezo que eu acolho, que eu sou a decisão de pilotas da região do Sul do Rio de Janeiro da Vandade. O armário de Bruno de Vandade é tão simples, não, mas em todo o mundo não. A gente tem a habilidade de conviver recentemente, tivemos uma confrateria bastante paulista e em privilégio, como eu vou morar aqui em Ivariana, aos interdômenos do paulista, ele sempre mal bastará, uma cabeça muito boa, e com todos esses processos que a gente tem a possibilidade de acompanhar, podemos construir para cada vez, em nenhum momento, a mesma pessoa que nos fica gravando como privilégio, como estão vivendo pelo público privilégio, e continuar recebendo referências entre o grupo, a família, o grupo, a nossa, que nós temos que ter, e no Brasil, temos que conviver, e no nosso futuro, só que realmente, os reformadores, com inter-frequência, em base de mídia, é gravando, apenas nós não temos mais de campo, contente que foi quebrado. A sequência é um trabalho de base, que é muito bem realizado pelo presidente, pelo Paulo Nunes, pelo conselheiro, pela delegação, a edição, de cirurgia, de tráxias, e o meu privado, isso, para a diferença de função. Então, o nosso tratado de cobrar, é do lugar, com a resposta de graça, é mesmo aqui, as detalhes do treinamento, somente atrás do estádio Pedro Freire, formado por um formigênio címero, com o alcance do tráxias, e no címero aparecendo na esquerda, a primeira batalha na lateral, no momento, o diagnóstico é suspenso, que é o meu caso, que é o nosso tratado de confronto muscular, que é uma dúvida, mas, em caso, aqui no caso, aqui no caso, aqui no campo, que é o tratado da informação, para a gente chegar realmente muda, se o que eu faço, se o que eu faço, se o que eu faço, se o que eu faço. É, até acompanhei o treinamento do outro, enquanto o címero precisa de um nome, de forma publicada, no clube de informativo que há na CBS, que ainda não ocorreu, quando a gente, pela polígula, o Eduardo passa a hora pela mídia, que conversou com o nosso clube, e ainda não vai ter que ver o seu exato, porque é um estrelado, que é uma coisa muito complicada, não está envolvendo o titular, e, porém, as formas são um pouco diferentes, não é que ele fosse, pelo menos, um treinamento de um, que ele, em tal, pode se mover a resolvida com os vozes, para seguir uma formatação semelhante à coisa do que ele está no parque, que é o clube de informativo que vai fazer uma função, então, o mais alcançado do Lander, o indústrio do Lander, como ele já disse, aos poucos Lander, a sugestão de polaridade de uma forma natural, porque o Lander não vem bem, ou não vem, ou não vem, se o treinamento de um técnico, onde ele escreveu o Tiago Zaret, aí, por exemplo, na função do Lander, para ser o titular, de uma forma gradativa dele, buscar essa situação, então, no resto, não muda muito, principalmente, na sua formação, no cliente do padrões de juros, e, mais que o padrões da sequência, o técnico, mas ele disse, para adquirir, ou o rei adquirir, o padrões do 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 padrões, nos treinamento e nos tratavam casar